Estamos aqui no hotel, em Buenos Aires, e vamos dar um susto em nosso amiguito, Júnior. Amor e parpoça. Amor e parpoça. Calma, este é o nosso quarto. Essa é a Natalha, Natalha. Uma lua, dois, três, momento crime. Ele não fala nada. Arrasou! A Natalha fez isso que ela tá muito de cara contigo, que tu come uma batata. Vai, a Natalha é idiota, ela vem no meu quarto e fica de cara comigo. Olha a boca, mamãe! Buenos dias, Júnior! Boa noite! Vamos deixar assim. Vamos deixar assim, um pouquinho. Zoamos. Vamos mudar essa música. O que vocês querem ouvir? Cooks? Não. Mica, eu falei Lollipop. Para, Natalha, dança. Cadê a chave? Cadê a chave? Galá, Natalha. Cadê o cartão? All up's gonna get you down. Say love, say love. All up's gonna get you down. Say love. Amado o cartão. All up's gonna get you down. I've been walking in my mouth one day. When she want me, what people say. Yeah, we've been laughing till I'm gone. Buenos dias. Take a look at the girl back store. She's a play when it's 5'4. Jesus blows up, she won't swung. All up's gonna get you down. Sing it. Suck it to the heart of the lollipop. Boy, love's gonna get you down. Say it. Suck it to the heart of the lollipop. Boy, love's gonna get you down. Say love, say love. All up's gonna get you down. Say love, say love. All up's gonna get you down. Mama told me why I should not. Too much game, we gonna bribe your soul. If you're losing me, let me go. All up's gonna get you down. Sua, my lord. So if you're lonely, You know I'm here waiting for you. I'm just a crosshair. I'm just a shadow waiting for you. And if you leave me here, you leave me broken. Sha-la-la-la. Chao.